Malta do aço, como é que é? Ora, malta, onde é que a gente está aí hoje? Estamos a ir à GT Detail que o homem tem lá dois carrinhos bem porreiros para apresentar no canal. Um, vocês já estão a ver pela thumbnail e pelo título e essas coisas. O outro, não vão saber já, já, já. Vou ter que ficar por aí para saber o que é que é. Qual é a máquina? Ora, o homem, o proprietário da GT Detail, convidou-nos a conhecer a oficina. O que é que fazem? Onde é que fazem? Porquê que fazem? Essas coisas todas. E também a vos apresentar esses serviços. Agora, a Malta do Aço vai lá, vai filmar tudo, vai mostrar o trabalhinho dos homens. Digo-vos já um spoiler antes de começar o vídeo, que é trabalho de qualidade em carros de altíssima qualidade e de altíssimo gabarito. Mas já vamos, já vamos, já vamos ver o que é que é e essas coisas todas. Mas vocês vão ficar por aí, vão já deixar aí o like, aquela partilha e vamos ver boas coisas na GT Detail. Vamos, 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 fiquem por aí e até já. Vamos, 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 fiquem por aí. Pois é, como eu tinha dito, vamos conhecer a GT Detail. Eu estou aqui com uma loira, Suzana. Olá, Leia. Que é... quem me vai levar a andar num... M4. Finalmente. A sério? E não é a Gasol. E mesmo a gasolina. Eu já vos estou a ver nos comentários a criticar o M4 a Gasol. Novamente, vamos andar... vai ser uma Lady a levar-me a andar num M4 verdadeiro? É verdade. Pronto, mas já lá vamos. Então explica-me, isto aqui é, Jaca, que zona é esta? Explica-me que zona é esta. Olha, esta é a zona em que nós recepcionamos os nossos clientes, portanto, é a recepção, é onde também podemos ter mostruários dos produtos que trabalhamos. Trabalhamos com a Swissvax, um excelente produto, tanto para cerâmica, como ser a embalizamento dos nossos veículos. E o que puxa também muito clientes de Altagama, porque os clientes de Altagama efetivamente preferem a Swissvax porque sabem a qualidade do produto. nós temos, sabemos que há por todo o país muitos locais com Swissvax. Nós efetivamente temos, temos inclusive alguns diplomas e certificados. Que são estes aqui, não é? Temos a Mai Vinci, temos diplomas também, tudo relacionado com o detalhe, desde a colocação de cerâmica, de cera, o embalizamento interior. O interior é muito importante e é muito difícil, não é fácil, nem se consegue encontrar um tratamento específico interior em qualquer tipo destas oficinas. nós temos, efetivamente, certificados de produtos e máquinas. Vocês trabalham muito em Gama Alpha. É Gama Alpha. Altomorra. Sim. Olá Cristina. Olá Cristina. Isto é. As manas de preparação. É aqui ao lado. Podemos ler? Vamos ler. Vamos lá. Aqui Suzana, que zona é esta? Onde está este belo Carreira? Este é o que está aqui. Aqui é onde tratamos e embalizamos, aqui é zona de spa, é o spa automóvel, é onde embalizamos os cabos, desde o interior ao exterior, o trabalho é todo feito aqui. Os cabos são feitos um a um, geralmente não levam um dia, levam sempre mais um dia mediante o trabalho que é necessário fazer, por exemplo, colocar uma cerâmica nunca é feito num dia, cerâmica tem que secar, o carro tem que ficar fechado, nós temos uma cortina, os carros tem que ficar fechados, tem que ficar muito bem provisionados porque não podem apanhar qualquer tipo de pó, qualquer tipo de impureza, vai estragar o trabalho feito até ele ficar completamente seco e poder ser entregue ao cliente. Vocês trabalham só por marcação? Só por marcação. E qual é a vossa agenda? Por exemplo, eu marco hoje, tenho vaga para... Ah, não está fácil. Não está fácil. Vamos supor que se marcasse hoje, tinhas vagas, provavelmente para as semanas de 25. Portanto, malta, nem com cunhas, eu já estava a tentar meter uma cunha, mas não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Ok, isto aqui é a zona de produtos. A zona de produtos, nós temos que ter sempre o espaço limpo e higienizado, porque como já frisei, não pode haver impurezas no ar, não pode haver pó no ar. Quando estamos a fazer um carro, quando ele está na linha da oficina, não pode haver impurezas nem qualquer tipo de pó, então temos sempre o espaço higienizado, paninhos muito limpinhos, porque tudo tem que ser feito com muito rigor. Qualidade. Sim, qualidade. Aliás, este tipo de carros também assim o pede, não é? Sim, sim. Assim o pede. Assim o pede. Olha, aqui atrás de mim a gente tem... deixa-me eu passar para este lado. Agora, à minha frente, qual é a zona? Isto só a zona, antes de eu virar a câmara. É a zona de lavagem. É a zona de lavagem. E é onde está o carro que se vocês subscreverem as redes da GT Detail, se partilharem e tal, se comentarem umas fotos, eu vou poder apresentá-lo, certo? Sem dúvida. Porque a gente vai andar não desvalorizando o carro num belo M4, mas este digamos que é mais raro, não é? Mas este temos que fazer uma corrida. Olá! Que lady e tudo! Eu vou-vos mostrar qual é o carro, vamos aqui só mostrar. Malta, é aqui um Lotus Elise e não é um Elise qualquer. Não. É o Elise R. Então, estavas-me a dizer que esta é a zona de lavagem. De lavagem. Onde está este meu carro. Já sabem que subscrever, partilhar aqui, que a gente... Temos que andar nisto. Temos que andar nisto. Temos que andar nisto. Eles vão ajudar. Queres tão malta para ver estes carros a andar? Pois pronto. Diz-me lá. Que zona é mais desta zona? Esta é a zona de lavagem. É onde lavamos os cabos. Todas as zonas são fechadas. Portanto, quando estamos a lavar o carro aqui, a zona da oficina está fechada, a zona de produção está fechada e o carro é lavado aqui. Mais uma vez, os cabos são trabalhados, são únicos. Quando entra um carro, só se trabalha este carro. Não se trabalha dois, três, quatro... Um de cada vez. É um de cada vez. Devagar e bem. Porquê? Porque cada carro é específico, é especial e precisa de muita atenção. E a atenção começa na lavagem. Vai para a oficina, acaba na produção para o seu cliente ir buscar. Ok. A entrega é feita aqui. Sim. Onde temos mais um belo carro. Os meus seguidores sabem que este é um dos meus familiares de eleição. Temos aqui um Panamera. Um belo Panamera. Este está prontinho para entrega? Está pronto para entrega. Este carro vai ser entregue hoje. Portanto, já está aqui na zona final. Vai ser entregue hoje. É sempre fotografado antes. Também porque nós gostamos de ter a nossa coleção. Gostamos de... O portfólio. É. Gostamos de ter os nossos cabos. Gostamos de mimar os nossos clientes. Claro. E fazemos sempre um portfólio, tanto para nós como para o próprio cliente. Boa, boa, boa. Olha, estou a ver ali um cartaz das películas. Vocês são um ponto de películas? Nós somos. Explica-me. Explica-me tudo. Nós somos um ponto de venda de PPF e de colocação de PPF. Ok. Boa. Na Margem Sul com a V Películas. Ou seja, temos uma parceria. Uma parceria, ok. E somos um ponto de venda e colocação do PPF. Olha, já que falaste em Margem Sul, qual é a vossa localização? Onde é que eles vos podem achar? Aqui ao pé da Coca-Cola, em Brejo de Azeitão. Brejo de Azeitão, portanto. Mas de qualquer maneira, na descrição estão as vossas redes. Está sempre estar. Está lá as moradas. Está a localização. O ponto de GPS é a maneira mais fácil de vir cá. Dá porque eu próprio andei aqui às voltas para achar isto. Não foi fácil. Tive que ligar o GPS. Vem atrás da Coca-Cola. Quem conhece a Margem Sul é por trás da Coca-Cola. Agora, vamos andar de M4? Eu acho que sim. Ele já deve estar bem quentinho à nossa espera. Sim, eu vi-te chegar. Ele vinha a fazer barulho. Ele está sempre a fazer barulho. Agora, vamos aqui mais para o sol. Malta, esta foi a introdução à AGT Detail. Agora vocês vão subscrever, vão partilhar, darem o like, que no próximo episódio a gente vai andar no M4. Se correr bem, vamos andar no... Lodge. No Lodge Elisse. Então vá, até ao próximo episódio que eu agora vou andar de... Com a Leila. Susana. Susana. De M4. Até já. Até domingo. Vai ser domingo. Então, Susana, já estamos aqui na Alemanha e agora tu permites-me usar os cavalos. Mostra lá. É completamente diferente. A meter a potência no chão. Porque ele ali ia a escrever. Aqui não escreve. Anda para a frente. Olha, vou sair aqui numa primeira. Ele vai sempre a escrever. Eu quero mais a superada. Que sigues. Eu sei muito mais rápido.